Sabia que ela vinha hoje, esperei até agora por ela, esperei por ela até agora, você vem, Deus é maravilhoso, é chuva, negado, é chuva no sertão, olha o barulho nas telhas, água caindo aqui, é água caindo no chão e o coração da gente, só alegria, olha aí que chuvinha maravilhosa, eita coisa boa, obrigado meu Deus, manda água, manda água, manda água para nós, estamos prezando, show, Deus maravilhoso. É água, negado, é água, graças a Deus, olha aí, sertãozão recebendo chuva, tem que corra melhor, Deus é maravilhoso, Deus é pai, Deus não abadona a gente não. Eita, os cachorros aqui estão todos com medo da chuva. Fecha boa, chuva, Tô mal demais, meu Jesus, obrigado meu Deus. É água negada, ai deus maravilhoso tome chuva fazenda viande vazeazinha pra encher aqui da água da chuva pra nós beber amanhã né negado, ó a água da chuva, melhor água que tem pra beber que é isso aí tá bebendo na água da chuva? é da chuva mesmo aí faz tempo quando beber eu vou deixar aqui, botar no copo aqui beba aí pra mim ver é boa estamos enchendo o que é de vazio tudo aqui, ó, pra amanhã nós beber com água da chuva show é água é que tu é maravilhoso é água Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso demais é água negada graças a deus Deus é maravilhoso pensa numa chuva boa chuva boa de verdade graças a deus e mais tarde tem mais olha aí o resultado da chuva ó paramos um monte de água aqui, ó águazinha da chuva show soltar os ovelhinhos pra roça soltar os bichinhos pra ir comer vou ver tá bem amojadinho o tamanho do bucho ó xiii pulo medão, hein pra roça agora que bolinho safadinho água com sal dentro choveu tá bebendo água salgada olha aí e tá achando bom isso aqui é sal mineral negado choveu molhou o sal todo dá uma saltadinha que é pra eles ir atrás de uma comidazinha é negado o tempo como tá bonito mais tarde eu acho que vem mais chuva pois é ontem aqui deu mais de 70 milímetros aqui na fazenda hoje olha os açutes pegaram a aguazinha olha aí como é que tá o tempo tá bonito de verdade olha aí como é que tá a plantação de sorgo tá bonito, hein isso aqui é um dos bachios que eu plantei esse ano não tá mais é só o começo olha aí o açudinho rapaz como pegou água ô chuva boa chuva abençoada Deus é perfeito e mais tarde vem mais daqui a pouco e mais e Tchau, tchau. Tchau, tchau. O caborezinho botando um tio pra correr agora aqui, ó. Tio querendo comer os ovos. Tio entrou dentro, tá muito. Olha aí um açude que pegou mais água, né, cara? Pegou muita água esse aqui, tava quase seco. Olha o Parque Vaquejada, José Germano de Viana. Transformadorzão tá zoando. Vaqueirama. Eu tentando fazer sombra aqui no Parque Vaquejada, ó. Já plantei uns pezinhos de sete copos aqui. Olha aí como tão bonito. Lá no Pait também plantei uns pezinhos de sete copos. Se Deus quiser. No fim do ano, esses aqui, ó. Pra galera que trabalha nos curral, já faz uma sombrazinha, ó. Coloquei um adubozinho. Bora, galera. Aqui é o Parque Vaquejada, que eu já falei já várias vezes pra vocês. Que é em homenagem ao meu pai, José Germano de Viana. Olha aí. O Parque José Germano de Viana. Quando tiver perto da Vaquejada, vou dar uma pintura nele todinha de novo. Vou pintar todo. Agora pegou o inverno. Fica tudo manchado, mas quando tiver perto da Vaquejada, Pintar tudo. Já dei uma revisão já em todas as travas. Alguma trava que tava quebrada. Alguma cancela, algum portão. Quando tiver perto da Vaquejada, é só pintar agora. Tanque de banhar os cavalos, olha o tamanho. Entrada do parque. Aqui é diferenciado. Os bares. Os bares do Parque de Vaquejada, ó. Olha aí, galera. Tinha algumas taubazinhas quebradas aqui no brete, ó. Já troquei. Já tá toda revisadazinho, curral. Tem muita água aqui, graças a Deus. Olha aí. Outra plantaçãozinha de sorgo. Uma mesinha pra quando a gente tiver por aqui no camarote, tomar uma. Churrasqueirazinha. Olha aí. Que mais bonita. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem pra vocês. Porque, ó. Pega a serra. E eu acho essa serra linda demais. Gosto de mostrar pra vocês aqui essa imagem. Que mais bonita, viu? Isso é uma benção de Deus. Olha aí. Esse curral aqui. É tudo no cabo de aço, ó. Tudo no cabo de aço. Aqui, boi pode bater, viu? Aqui pode bater boi. Olha o tamanho do coxo. Olha o tamanho do coxo aí. Agora tá tudo dentro da água. Graças a Deus. Eu gosto é assim. É água. Deus é maravilhoso. Ô, benção, negado. Eu não disse a vocês que ia chover. Eu vou dar uma lebrinazinha, ó. Pê. Lebrinazinha bem boazinha. Oi, galera. O Francisco ia trabalhando e cantando, né, Francisco? Aprendeu a música muito doente, foi? Foi. Todinha. Todinha. Oi, galera. Quando a música é boa, o cabelo é ligeiro, né, não? É. Olha aí, Vitor. Cantou aqui. Escuta aí. Arrozinho de leite. Feito pelo mestre Cruz Cedeira. Não, bota não. É isso. Pera aí, Beto. Tá bom. Vem com carne torrada agora. Carne de porco. Fechou do arroz de leite do rapaz aí. Deu uma... Deu uma nota aí. De 1 a 10. Vou dar 9 e meio. É. Tá, negado. Nós estamos torrando aqui um porquinho. Um porquinho aqui no fogão a lenha. Eu acho bom torrar aqui que fica mais gostoso. Melhor do que no gás. Tchau.